Jôbalo, wala, jôbebe, llo, jôbalo, wala, llo, jôbebe, wébe, wébe Guler, 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 guler esse é pra quem gosta de ostentar investimento Cago moto várias joias ou nude filhos Na pista eu tô pesado e paga em dólar, de x6 nós dá pra fora, de x6 tira de giro Aqui tô tipo Jake pesadão, nós só trabalha com os bilhão e ostentar é o compromisso Avisa que os moleque imbibou, quando as bandida atracou, nós partiu de conversível Sérgio Calacosti, Handgol, Armani Brooks, Food Bullover, essa é a picadilha Champanhe reservado, sobra rapa, paga dois mil na garrafa, que padrocina ousadia Euro, dólar, vários galos, nota de cem, só de plato, Infiniti, Honda, Camaro Várias motos, vários carros, mil e cem, a cabazaque, ornete e a raiabusa Dia a dia tá no pó e as bala até na madruga Euro, dólar, vários galos, nota de cem, só de plato, Infiniti, Honda, Camaro Várias motos, vários carros, mil e cem, a cabazaque, ornete e a raiabusa Dia a dia tá no pó e as bala até na madruga Essa é pra quem gosta de ostentar investimento Carro, moto, vai, a joia, ouro de filo Na pista eu tô pesado e paga em dólar de x6 Nós tá pra fora de r6, tira de giro Aqui tô tipo Jake pesadão Nós só trabalha com os bilhão E ostentar é o compromisso Avisa que os moleque imbicou Quando as bandida atracou Nós partiu de conversível Sérgio Caracoste, Rande, Gol, Armani, Brooks, Food, Bullover Essa é a picadilha Champanhe reservado só pra rapa Paga dois mil na garrafa E patrocina a ousadia Euro, dólar, vários galos, nota de cem, só de plato Infiniti, Honda, Camaro Várias motos, vários carros, mil e cem, a cabazaque, ornete e a raiabusa Dia a dia tá no cog, e as baladas é na madruga Euro, dólar, vários galos, nota de cem, só de plato Infiniti, Honda, Camaro Várias motos, vários carros, mil e cem, a cabazaque, ornete e a raiabusa Dia a dia tá no cog, e as baladas é na madruga Na madruga, na madruga